Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Michelle e hoje nós vamos para a nossa aula 7 das práticas educativas, vendo as práticas de matemática. Hoje você vai precisar de alguns materiais, material de contagem, lápis de escrever e uma borracha. E também o caderno que você utiliza ou as folhas que vocês utilizam para anotação, tá bom? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam pegar o material de vocês. E aí 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 Pronto? Pegaram o material de vocês? Então nós vamos relembrar um pouquinho antes de começar a aula de uma aula que nós falamos sobre o nascimento das estrelas, como elas se formavam. Lembram que nós trabalhamos com o nascimento das estrelas? Começo, meio e fim, as fases da vida e nós montamos uma linha do tempo que era de 5 em 5 anos. Lembram disso? Nós falamos de padrões e fizemos essa contagem matemática. Hoje a gente vai trabalhar com alguns outros padrões. Então nós vamos utilizar a mesma ideia que nós trabalhamos naquela aula para a compreensão de outros padrões que existem na matemática. Tudo que a gente vai aprender em matemática, que às vezes tem uma regra, tem uma fórmula, tudo isso existe um porquê. Então a gente precisa compreender como que isso funciona para que a gente faça de maneira tranquila e resolva os problemas que tem na matemática aí para a gente fazer, tá bom? Então um dos primeiros padrões que é importante a gente observar são os padrões de contagem. Então sempre baseado nos dedinhos das mãos. Os homens, as mulheres, a humanidade começou a criar formas de contabilizar os objetos. Então para cada dedinho ele verificava que ele podia marcar a quantidade que ele queria ter. Então aí já se criou um padrão que é do sistema de numeração que é de 10 em 10. Agora a gente vai resolver alguns probleminhas envolvendo padrões. Não fiquem nervosos, não fiquem preocupados. Qualquer dúvida que vocês tenham, depois vocês podem levar para a professora na escola quando as aulas voltarem. Vocês estão aprendendo. Então não tem problema se não conseguir fazer um ou outro, tá? Anota a dúvida e leva para a professora. Não é para chorar nem ficar triste porque vocês estão aprendendo e vão ter a oportunidade de tirar dúvidas, tá bom? Então vamos para o primeiro probleminha, olha lá. Tem uma figura aí que tem um padrão de cores. Ela segue uma regrinha de cores para ser pintada. Então observem bem esse padrão de cores e digam qual vai ser a cor que tem que ser pintada os dois últimos quadrinhos que estão em branco ali. Ah, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Tchau. 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 E aí, pessoal, conseguiram resolver? Se não conseguiram, agora prestem bastante atenção na resolução que a prof vai fazer. Se ainda ficarem com dúvida, anotem para que quando vocês voltarem para a aula a professora possa ajudar vocês, tudo bem? Então olhem lá. Vamos observar o que acontece com essa figura. Eu primeiro uso duas cores e essas cores se repetem, não se repetem? Então vamos ver lá, ó. Eu tenho primeiro dois quadrinhos vermelhos, depois dois amarelos e agora eu volto para o vermelho. Dois vermelhos novamente, volto para o amarelo, dois amarelos novamente. Então a gente observa um padrão. Qual é o padrão? Qual é a lei? Qual é a regra que existe ali para pintar? Dois vermelhos, dois amarelos, dois vermelhos, dois amarelos. Então os próximos, muito bem, dois vermelhos. E aí a gente consegue entender um padrão que existe de cores nessa sequência aí. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos contar quantos quadrinhos há na figura. Então nós podemos contar de duas formas, tá? Primeiro nós vamos contar de um em um. Então observem na tela, tá? Prestem bastante atenção. Eu começo com um quadrinho, mais um, eu fico com dois. Mais um, três. Mais um, quatro. Mais um, cinco. Mais um, seis. Mais um, sete. Mais um, oito. Mais um, nove. Mais um, dez. Tudo bem? Nós contamos de um em um. Mas se vocês observarem, vocês veem que os quadrinhos estão pintados de dois em dois. A gente não pintou? Dois vermelhos, dois amarelos. Então a gente pode também estabelecer uma contagem agrupada de dois em dois. E facilita um pouco na hora de contar. Olha lá, ó. Olhem lá pra tela. Dois vermelhos, mais dois amarelos. Quatro. Mais dois vermelhos, seis. Mais dois amarelos, oito. Mais dois vermelhos, dez. Viu como facilita a contagem agrupada? A gente fica com a linha lá de baixo, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez. E a gente consegue estabelecer uma contagem um pouco mais rápida, melhor nesse agrupamento que está aí. Certo? Esse padrão que foi apresentado, ele auxilia em muitos problemas, muitas coisas que a gente vai fazer, desenvolver muitos conceitos que vocês vão aprender na matemática. Por isso que é importante a gente aprender a contar de várias formas diferentes, né? Pra aprender a matemática, a gente tem que ser um bom observador. Então quem quer aprender a matemática tem que prestar atenção, tem que observar. Os matemáticos que descobriram grandes coisas da matemática, da ciência, eles sempre foram bons observadores. Então vocês precisam fazer isso também. Agora vamos para mais um desafio? Prestem atenção, ó. Aqui nós temos uma sequência de figuras. Então tem um espaço em branco ali que está faltando uma figura. Eu preciso que vocês digam qual é a figura que está faltando nesse espaço. Lembrem de observar com atenção, tá bom? Eu vou dar um tempinho pra vocês resolverem. Tchau. 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 em pé, ou se é a bonequinha que tá ao lado da letra B, que tá sentadinha. Qual dessas duas bonecas vai naquele espaço? Vocês podem tentar fazer isso desenhando, mas não tentem fazer um desenho todo certinho de boneca, colorir agora. Faz que nem eu fiz, ó, eu fiz desenho de palitinho. Então, desenha uma bonequinha em pé e uma bonequinha sentada, dessa forma, mais rápida, pra você poder resolver. Depois, quando você tiver tempo, você pode fazer um desenho mais coloridinho no seu caderno, tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho pra vocês resolverem aí. Então, eu vou dar um tempinho pra vocês. Então, eu vou dar um tempinho pra vocês. E aí, pessoal, resolveram? Antes de eu mostrar a solução pra vocês, eu vou mostrar como a Mariana resolveu isso. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana. Vejam como eu organizei as minhas bonecas. Uma em pé, duas sentadas. Uma em pé, duas sentadas. Uma em pé. Qual vai ser a próxima? Ah, acertaram. Isso mesmo. Mais uma sentada. Uma em pé, duas sentadas. Uma em pé, duas sentadas. Uma em pé, duas sentadas. Tchau, e até a próxima. Viram que legal? A Mariana resolveu organizar as bonecas desse jeito. Vamos ver. É bem aquilo que ela explicou. A gente tem uma em pé, sentada, sentada, em pé, sentada, sentada, em pé, sentada. E agora? Tem que contar, né? Então, eu tenho uma boneca em pé, duas sentadas. Uma em pé, duas sentadas. Uma em pé. O que eu vou ter aqui? Duas sentadas. Então, a próxima boneca, como a Mariana mostrou pra gente, vai ser a bonequinha que tá ao lado da letra B, que é a que está sentadinha ali. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para o próximo agora, ó. As bolas seguem uma regra na sua organização. Tão vendo que elas estão formando ali um triângulo, né? De acordo com essa organização, quais bolas estão faltando? Tenta resolver aí, tá? Vou dar um tempinho pra vocês. Tenta resolver aí, tá? Tenta resolver aí, tá? E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos dar uma olhadinha em como o Miguel resolveu esse problema. Olhem aí no vídeo. Então, Miguel, essas tampinhas, elas seguem uma regra pra gente completar esse desafio. Como você faria? Aqui, que é quatro azuis, que tem quatro na ponta. E aqui, que é três verdes, teria quatro azuis e quatro verdes. Aqui, eu colocaria uma tampa. E aqui, que é vermelho no meio, eu colocaria as vermelhas. Perfeito. Perfeito. Parabéns. Viram como o Miguel é um bom observador? Ele percebeu que do lado, um dos lados ali, era formado por uma repetição de quatro bolas. Do outro lado, isso também acontece. Então, a gente vai pôr aquela bola amarelinha que tá ali. Ele usou as tampinhas, você pode usar as tampinhas também ou desenhar. E ele percebeu também que no meinho ali, o miolinho do triângulo, também se repetiam as mesmas bolas. Então, ele colocou lá, aquelas que estavam faltando e completou o desenho, a organização, observando um padrão. Como o Miguel, eu tenho certeza que você também foi um ótimo observador. Agora, vamos pro próximo desafio? Esse é bem desafiante, hein? Então, olha lá. Nós, observem as figuras que estão ali. Tem uma figura 1, figura 2, figura 3. Você pode utilizar bolinha de papel, tampinha, o que você tiver aí pra poder fazer, tá bom? Eu quero que vocês descubram como vai ser a próxima figura da sequência e por quantos círculos ela será formada, ok? Então, vamos lá? Eu vou dar um tempinho pra vocês resolverem. Eu vou dar um tempinho pra vocês. Eu vou dar um tempinho pra vocês. E aí, pessoal? Esse era um pouco mais desafiante, né? Vamos dar uma olhadinha em como a Valentina resolveu? Observem no vídeo. Tudo bem? Eu sei que nós estamos passando um momento bem difícil na nossa quarentena, mas tudo isso vai passar. A professora Michelle me passou um desafio. E vocês podem me ajudarem nesse desafio? Então, vamos lá. Vamos contar comigo quantas tampinhas tem aqui? Um, dois, três. Três tampinhas, crianças. E a professora Michelle colocou mais duas. Quanto será que forma, crianças? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco tampinhas, crianças. Então, quer dizer assim que se a gente colocar três tampinhas mais duas, fica cinco crianças. Olha que descoberta legal que nós fizemos. Não foi muito legal? Então, vamos para a próxima quantidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, quer dizer que se nós colocarmos três mais duas, mais duas, fica sete crianças. Não é legal a nossa descoberta? Próximo desafio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Crianças, nós colocamos a mesma quantidade que nós colocamos aqui. Então, quantos mais nós temos que colocar? Pensam um pouquinho. Eu ouvi três, quatro, cinco. Temos que colocar mais duas, crianças. Então, vamos lá. Um, dois, três. Mais dois. É nove, crianças. Não foi legal a nossa descoberta? Então, vocês viram que a gente ficou entrando de dois em dois? Foi bem legal. Tchau! Nossa, crianças. Esse foi bem desafiante, né? Vamos observar do jeitinho que a Valentina explicou. Então, nós temos a figura um, figura dois, figura três. Observem o número que nós temos de círculos em cada figura. Então, na figura um, eu tenho três. Na figura dois, tem três, mais aqueles dois vermelhos, cinco. Na figura três, sete círculos, certo? Os três pretos, dois vermelhos e os dois verdinhos. Do jeito que a Valentina foi observando ali a contagem. Então, o que acontece? A gente tem que observar primeiro o que aconteceu com as figuras. Sempre foram aumentando a quantidade de círculos. Quanto que foi aumentando? Então, vamos ver. A figura dois, eu repeti os três círculos pretos da figura anterior e eu coloquei mais dois vermelhos. Então, está lá. Mais dois. Três, quatro, cinco. A figura três, aconteceu a mesma coisa. Eu repeti a figura anterior e coloquei mais dois círculos, que são os verdinhos que estão ali. Então, cinco, mais dois, sete. Esse padrão é que nos faz entender como tem que ser a próxima figura. Como que tem que ser? Repetir a figura anterior e somar dois. Não foi isso que nós fizemos? Então, vamos colocar mais dois círculos. Olha lá, mais um, mais dois. Sete, mais dois, nove. E está aí a nossa figura. Uau, esse foi mais difícil, não é, pessoal? Mas vocês estão de parabéns. Vocês superam as expectativas. E se mesmo assim ainda tiver dúvida, anota para perguntar para o professor. Agora, nós temos mais um desafio. Esse bloquinho azul que vocês estão vendo aí, ele segue um padrão de soma. Olha lá, dois, mais dois, igual a quatro. Os bloquinhos que estão do lado, seguem o mesmo padrão. Eles têm a mesma regrinha. Então, você tem que dizer qual vai ser o resultado que eu vou colocar ali no topo, ali no retângulo que está em cima. Vou dar um tempinho para vocês resolverem. Um, dois, igual a quatro. E aí, pessoal, resolveram? Vamos observar como o Miguel e a Mariana resolveram isso daí também? Observem o vídeo. Então, Miguel, como que você resolve esse desafio? Duas tampinhas mais duas tampinhas, dois mais dois, é igual a quatro tampinhas. E agora, Miguel, como que você resolve esse desafio? Aqui eu coloco duas tampinhas com três tampinhas, que dá cinco. Isso aí, Miguel. Parabéns. Olá, crianças. Bom, agora eu fui desafiada a descobrir o número que vem em cima da pirâmide. O primeiro foi dois mais dois. Ah, mas não tem segredo. É só usar o dedo. Olhem como fica mais fácil. Dois mais dois. Hum, agora é só contar. Um, dois, três, quatro. Vira um. E o número que vem ali em cima da pirâmide foi? Quatro. O próximo foi dois mais três. Esse também. É só usar os dedos. Vamos lá. Dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, descobrimos. É o cinco que vem aqui em cima da pirâmide. Viram? Agora, a gente vai desafiar alguém da nossa casa a fazer e descobrir qual é o número que vem aqui em cima da pirâmide. Bom, vocês podem inventar alguma coisa para eles solucionarem e colocarem um número aqui em cima. Vamos usar de exemplo o cinco e o cinco. Vamos colocar o cinco e o cinco novamente. Agora, eles têm que descobrir o que vem aqui em cima da pirâmide. Vamos ver se eles vão acertar. Tá bom? Tchau! Viram que legal, pessoal, como eles resolveram? Então, eles seguiram, eles observaram o padrão. O primeiro era dois mais dois, quatro. Se o padrão era somar, no outro eles fizeram a mesma coisa. Dois mais três, cinco. Tudo bem? Não foi tão difícil esse, né? Mas se ainda assim tiver dúvida, anote para a professora ajudar vocês depois. Agora, que tal vocês pensarem num desafio para a família de vocês resolverem? Para o irmão, para a mãe ou para o pai? Tentem fazer aí e deixem para alguém resolver, tá bom? O Miguel e a Mariana fizeram esses aí, ó. Então, tentem fazer o deles, façam um vocês também e todo mundo vai se divertir brincando e resolvendo problemas de matemática. Tudo bem, pessoal? Não esqueça de anotar e mostrar para a sua professora e até a nossa próxima aula. Não esqueça de anotar e mostrar para a sua professora.